Música No gol ball existem três posições, ala direita, ala esquerda e pivô. Pivô que fica no meio e respectivamente as duas posições. Um na ala direita e um na ala esquerda. Então, ali no chão tem uma marcação tátil. Você chegando perto e passando a mão, tem um barbante por debaixo da fita que demarca a quadra. E é ali que a gente se situa para a defesa. E no fim do arremesso, que é a bola chegando no nosso corpo, a gente tem que encaixar certinho a técnica da defesa para não deixar a bola escapar. O tata ali é muito fundamental, a noção espacial, a comunicação importante nesse jogo. Você usa bastante ali a referência dos pés, né? Dá para sentir os pés ali na linha para você localizar e colocar a bola no alvo, né? E a defesa, você tem que ser muito ágil, né? Com as mãos, cada um ali tem o Tzinho do alho esquerdo e o Tzinho do alho direito. E o pivô, né? Que é o maior, que dá para diferenciar. Mas é isso aí, eu acho que é um esporte com bastante concentração e agilidade também. O guiso da bola ajuda muito, mas a gente consegue perceber a movimentação do time adversário. A semifinal foi difícil para a gente, a gente truncou um pouquinho a semifinal. A gente dificultou o jogo da semifinal. Mas afinal, nós fizemos uma estratégia um pouquinho diferente, conversamos muito com os moleques, as falhinhas que ocorreram. E hoje, literalmente, os caras mataram o jogo. A gente batalhou muito esse ano aí, muito treino, muito foco, muita união, projeto, o Ministério do Esporte da gente, a Caixa Econômica. Então, isso tudo é junto a tudo, e aí a gente faz o nosso dever lá, de treinamento, e quando chega aqui, faz uma boa competição. Valeu, Brasil! A todos vocês, a todos vocês!